Oi, tão bonitinho. Gente, eu vou fazer aqui, mostrar pra você o meu gato. Ele é muito arteiro. Ele gosta de mexer nas minhas plantas, ficar procurando borboleta, procurando passarinho. Ele é muito danado, mas é muito lindo. Vem cá, titinho, pra te mostrar como que é lindo. Vem cá, britinho. Vem cá. Ele é muito lindo. Ele quer pegar ali uma borboleta. Ninguém tá fazendo ali. Querendo pegar uma borboletinha. Vem cá. Querendo pegar uma borboletinha. Eu tenho aqui também meu cachorro, Catarina, que é muito danado. Mas o meu britinho é muito danado. Ele pula uma altura imensa. Tudo pra pegar uma borboleta. Parece até que não come, né, pretinho. Mas todo dia tu como. Olha, gente. Eu vou pegar aqui o meu gatinho, lindo. Ali é a minha roseira. E ele tá aqui tentando pegar uma borboleta. Uma borboleta que tá na roseira. Tá todo cercada. Tá todo cercado porque é pra ele não mexer, pra ele não fazer sujeirinha dentro da roseira. As roseiras agora tá com pouca rosa porque tá com um dia que não chove. Aí a roseira não tá dando mais. Tem outros ali, tem a rosa vermelha. Mostra ali a minha. Mostra ali a rosa vermelha. Então tá linda. Tem a rosa vermelha aqui. Muito linda, linda aqui. A rosa vermelha. Muito bonita. A rosa vermelha, muito bonita. Aqui tem outro pede. A rosa vermelha. Muito bonita. A linda pede... É o nome daquela planta. É a lamandra. A lamandra. A lamandra é muito linda. Tá junto com a roseira vermelha também. Acho muito linda essa... Tem essa roseira também aqui. Muito bonita. Ela é a rosa... Ela é cor de rosa. Tem hora que ela tá mais clarinha. Tem hora que ela tá mais rosa. É dependendo do clima. Aqui nós temos também o pede da ardenda. Vê essa ardenda? Não sei se você conhece a ardenda. A ardenda é muito linda também. Ela dá uma ardenda. Ela é uma flor muito bonita. E ela é muito rara. Tá entendendo? Ela é de clima frio. Como agora nós estamos na temperatura não muito fria. Ela dá uma paga no mundo. Aí ela tá precisando de um adulto. Eu vou comprar um adulto. Ela vai dar muita... Ela tá cheia de botão. É ardenda. Quem conhece ardenda aí... Você me diz que conhece ardenda. É uma rosa muito, muito bonita. Branca. É uma rosa cheirosa, perfumada. Quem é que tem ardenda aí? Me diga. Por favor. Me diga bem. Eu tenho a ardenda. Essa daqui é muito linda também. A vinca. É a vinca. A vinca. Muito bonita. A vinca. Linda a vinca. Então aqui a vinca. Ela dá uma flor roxinha. Muito linda. Olha aqui. A vinca. Muito bonita. A vinca também. Tem aqui a samambaia. Essa é a samambaia. Samambaia você tem que ter... Colocar na sombra. Porque ela não gosta de sol. E tem que botar um... Também um festivizante. Né? Né? Ela que é muito bom. O festivizante. Para que ela fique mais bonita. Ela tá presente um festivizante. Ela também é seca. A do clima, né? Temos também aqui a outra. Essa aqui. Uma planta. Você conhece essa planta? É muito bonita. A planta é a terra. A mesma que tá aqui, né? É a mesma que tá aqui. O nome dela. Eu esqueci o nome dela. É. Eu esqueci. Agora me deu um branco agora. Mas é muito lindo. Ela é linda demais. Ela é da criança que cai. Muito linda a planta. Temos também aqui a manacá. Vocês tem aqui manacá. É o manacá. Eu não sei se você acha que é bonito. O manacá é muito lindo. É o manacá de cheiro. Tá vendo? Muito bonito. Temos também aqui a... 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 Eu lembro da... A Erika é... A falsa Erika. Muito linda a falsa Erika. É uma florzinha roxinha. Ela é muito linda já. Fica cheiro. Isso aqui tá com botão. Temos essa aqui com botão. Que vai abrir. É o hibisco. Aquele hibisco rosa. Bem cheio. Dobrado. Dobrado. Muito bonito. E assim, gente. Temos aqui algumas plantinhas. Tem mais chamambaia aqui. Tem mais chamambaia. Chamambaia. Minha mãe é essa chamambaia pra vocês verem. Temos essa aqui também. A... A outra mesma que tem ali. Muito bonita ela. Tá toda verdinha. Temos o aspardo também. O aspardo. Olha aí. Muito lindo o aspardo. Fazem sombra, né? É. Todas essas plantas. Ela não resiste sol. Ela só resiste sombra. Essa aqui é muito linda. Como vocês estão vendo. Ela cai. Vem quando você tem que dar uma podada nela. Dá uma flor muito bonita. Roxinha. Também muito linda. Essas. Então, gente. É. Quando ela tiver mais flores. Flores. Eu mostrarei mais flores. Plantas com flores pra vocês.